oi pessoal tudo bem boa tarde tudo bem com vocês estão me vendo aí me ouvindo bem por favor deu um sinal aí se vocês estão me se a imagem está ok essa posição aqui está boa não sei se a luminosidade tá tá boa aqui nessa posição que eu estou me deu um feedback aí saber se vocês estão me ouvindo e vendo sobre aqui então por favor me deu um feedback aí eu tô aqui na praia do pontal da ilha em tamaracá e aí vou falar sobre um tema vou falar sobre um tema muito muito importante nesse final do ano que essa questão dos medicamentos aqui bom então me ouvindo bem aí né que legal então é esse tema é um tema recorrente que faz parte da minha própria história de vida e eu assim é assim me sinto com a missão de contar a minha história de contribuir para que as pessoas entendam o que é que significa é medicamento químico né os chamados remédios e porque essa cultura de tanta medicalização né tá levando as pessoas a ficarem cada vez mais doentes está certo então vocês podem deixar um oi aí pode se apresentando o nome a imagem está boa que legal e bacana ver se esse lugar que é um lugar muito lindo é um lugar onde eu trabalho e me divirto ao mesmo tempo né as minhas caminhadas o meu banho de mar meu banho de sol me me recarrego né para o dia a dia pode falar mais alto um pouquinho certo tudo bem só só aproximar mais um pouco aqui aqui tá ventando um pouquinho não sei se o vento interfere também no no som né então é ok vitória silvana legal olá vitória lá é neide sejam bem vindos bem vindas está chegando mais gente aí a neide rodrigues oi joice oi querida tudo bem como é que está são paulo lá joarez tudo bem marisa é auto homeoterapia é algo fantástico não vou lembrar de falar que melhorou lá isso que legal denilza que bacana lucimala de guarujá boa tarde a todos vocês o murilo hondo oi relain e toni oi querida tudo bem que bacana que bacana sejam todos bem vindos tem gente aí do oregon a rose susc a vitor rosenfelder é o vento oi silvana tudo bem querida tô até querendo falar com você se você puder ir na palestra quinta-feira lá no no quinta-feira vou estar fazendo uma palestra solidária na academia pernambucana de letras e quem for aluno meu aluna minha que estiver em recife nas imediações quem puder ir lá é eu tenho a gente tá querendo fazer umas entrevistas com os com os alunos na que eu fiz lá em são paulo na tv saúde quanto e queria trocar uma idéia quem for aluno e puder na quinta-feira à noite lá na academia vou estar fazendo uma palestra com a giane com minha esposa giane e aí gostaria de interagir com as pessoas que são ex alunos nossos nosso curso salto quântico na mente não é então a simônia e de pindamonhangaba esse nome é fantástico deve ser coisa de índia é são paulo são paulo ana eu tive em são paulo a gente fez palestra de três dias é foi um evento lindo lá em são paulo em novembro oi keith chegando aí também querida é não estou com previsão agora de palestra em são paulo tá mas assim o lugar que a gente boa tarde que é um lugar que a gente dá sempre um pulo de vez em quando e quando teve a oportunidade eu aviso pra vocês a dan de hoff lá de maceió que legal pessoal então vamos lá vamos lá pra nossa vamos iniciar a delisa santos de niterói vamos iniciar é a silvana que legal é isso e você puder aparece lá que eu converso contigo e fala na rita garcia darlene machado lá de floripa que legal gente é esse lugar maravilhoso que é muito legal muito legal que a gente se abastece na natureza é assim 380 volts né conectado com a natureza energia direta vai direta para a alma né e é uma das formas que eu mais utilizo de reabastecimento né então se você tiver uma opção de contato com a natureza você vai perceber que isso é melhor de qualquer do que qualquer pila de medicamento a gente vamos vamos para o nosso vamos vamos para a nossa conversa tá é a quinta às 19 horas né a gente vai estar fazendo uma palestra na academia pernambucana de letras é uma palestra beneficente que eu faço todo ano a gente vai estar arrecadando fundos fundos para instituição de crianças carentes né eu faço eu faço normalmente no final do ano no começo de janeiro e também para o nosso amigo eduardo tianca que é um pesquisador cientista criador da técnica freqüência de luz que foi preso justamente na rússia por portar o ayahuasca né que é um chá que é utilizado aqui em rituais de cura né ele trabalha com isso há muito tempo lá na rússia era proibido ele terminou injustamente sendo preso a gente está dando esse apoio aí também né é ok custódia é um lugar lindo aqui realmente gente então veja bem vamos lá é onde que nasceu essa história de de remédio né eu me lembro quando era garoto lá eu sou do sertão de pernambuco nela de serra talhada mirandiba terra da minha mãe né então eu fui criado muito assim é em muito contato com a natureza né é minha meus pais têm um problema de saúde meus avós tem um problema de saúde mas eu presenciei muitas muitas situações como meu pai tinha tinha também é fazenda meus avós também então eu passava muitas férias adorava ir pra fazenda minha avó gostava muito de fruta tem muitas fruteiras na fazenda dela e eu adorava aquele ambiente né e eu vi muitas vezes pessoas com problema de saúde ser atendidas pelas chamadas benzedeiras aquelas mulheres que chegavam ela chegava ali cortavam várias ervas chegava que era aquele maço de ervas e ela começava a passar no corpo da pessoa e aí ela ia cantarolando né e aquele aroma e ia criando toda aquela aromatização ali no no ambiente né e enfim eu sei que eu 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 presenciei muitos rituais de cura de curas naturais assim através dessas benzedeiras dessas pessoas que traziam ervas né eu sempre alguma receita tinha sempre algum é tinha sempre algum algum chá né tinha sempre alguma coisa assim né é que vinha da natureza não é que vinha da natureza não e e presenciei também essa questão da 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 importância do conforto né então quando você não tá bem aquela coisa você é receber carinho de você receber afeto de você receber atenção né então como eu tive o conceição direto de portugal o pessoal de portugal eu estarei indo para portugal 23 de maio a 15 de junho vou estar fazendo palestras em lisboa em em coimbra nos açores e no porto e a geânia vai estar fazendo cursos de teta rila então nos aguardem aí tá depois a gente vai começar a divulgar esse melhor olha aí tem gente de salgueira aí a águida sobral que legal muito bom três lagoas né mato grosso do sul então eu vivi muito essas experiências né como eu tive problema de saúde desde pequeno né então assim aquela coisa de você receber o calor humano da eu tinha duas avós muito generosas assim né então aquela coisa de às vezes dormia com minha avó quando ia lá pra casa dela então às vezes meu avô tava muito velhinho e ele tava meio que caducando né e às vezes eu dormia com minha avó né e aquele calor aquele afeto naquela coisa era um era algo assim que era um bálsamo né para a alma né aquela coisa de é do carinho né do afeto humano né da presença humana né e aquela e aquela convivência né com os seres da natureza né e aí depois disso eu fui exatamente acompanhando o ritmo do estilo de vida da minha família meu pai ali sempre tomando medicamento problemas cardiovasculares pressão alta minha avó também né então aquela coisa da lógica de ter sempre um remédio e eu cresci exatamente vendo isso é oi Dani boa tarde querida eu cresci exatamente vendo isso não é cercado de pessoas minha mãe tem enxaqueca crônica e aí remédio para lá remédio para cá não é e eu 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 pude observar o número crescentes de medicamentos que meus pais tomavam né então aquilo é o pequenininho né meu pai ali com a quantidade de remédio mas foi crescendo 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 né então era ali um verdadeiro coquetel naqueles que eles tomavam de medicamentos né e aí é e eu cresci dentro dessa lógica e também entrei dentro dessa perspectiva do medicamento químico né então é aquela coisa a gente nasce numa família a gente nasce numa cultura e a gente herda simplesmente tudo que as pessoas fazem a gente copia né o o o a a neurociência mostra hoje que a questão dos neurônios espelhos ou seja nós ativamos no nosso cérebro as mesmas regiões das pessoas que a gente convive então olha tem gente de açores aí que legal né é vamos ver se a gente se encontra lá então é o aprendizado ele se dá pela imitação né então você tende a imitar as pessoas queridas então tá lá seu pai seus avós e todo mundo tá fazendo aquilo né então todo mundo acorda e toma logo remédio depois do almoço toma remédio vai dormir toma remédio para dormir então tá com a dor qualquer coisa tem uma dor de cabeça toma remédio tem diarreia tem toma remédio tem enxaqueca toma remédio tem qualquer coisa tem tristeza toma remédio tem uns até que estão tão remédio até porque tá muito alegre é um negócio incrível isso então você simplesmente você simplesmente é pois é marta estaria em portugal daqui a pouco então você simplesmente tá cercado daquilo ali seus neurônios espelho né o seu 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 cérebro espelha aquela realidade ele reproduz aquela realidade naturalmente ela reproduz aquilo ali e você vai fazendo aquilo ali porque todo mundo faz não você não conhece ninguém que faça diferente também né então é uma mera repetição é uma mera cópia né e aí o impressionante de tudo isso é é a cultura né aí você vai percebendo que as pessoas nunca melhoram olha que coisa interessante isso que coisa louca aí você vai só que isso só caiu a ficha depois de um tempo né porque quando eu vi meu pai morrendo quase 80 anos daquele problema que ele tinha né quando eu era criança né ali ainda não tava claro pra mim eu já não tomava medicamento química segura mas não tava claro a indústria da doença que foi montada né no ocidente a partir dos estados unidos em 1910 não tava claro pra mim aquela história né então eu via com bons olhos os hospitais aquela coisa né as farmácias meu tio tinha duas farmácias eu ia ajudar quando era garoto né então via toda aquela movimentação das pessoas loucas pelos remédios aí pelé fazia uma propaganda de Vita Sai todo mundo correndo atrás de Vita Sai era aquela loucura toda né então eu fui criado assim né e meu cérebro espelhou essa realidade não é até que eu como tive problema de saúde desde criança e tava nesse jogo aí de do adoecimento aos dez anos terei minhas amígdalas achando que ia melhorar meus problemas respiratórios garganta bebida inflamada né então é e aí o que acontecia que eu só piorava nunca melhorei né acaba só piorando 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 e aí foi exatamente quando eu descobri a homeopatia né e aí a homeopatia e todos aqueles medicamentos né uma coisa muito curiosa é uma coisa mais espantosa nos medicamentos e a legislação a legislação do medicamento é uma coisa de louco né é interessante como a gente conseguiu construir uma cultura das pessoas são induzidas a colocar no seu corpo qualquer qualquer coisa qualquer é desarranjo qualquer dozinha qualquer lamentação as pessoas são induzidas a colocarem no seu corpo uma substância que não existe na natureza olha só coisa mais impressionante gente isso eu não me canso de falar porque eu sei que tem muita gente que não entende isso que não sabe quando você coloca um remédio né que você vai na farmácia um remédio que não é da natureza químico né fabricado por esses grandes as grandes indústrias é você está colocando um extraterrestre no seu corpo ou seja você está contrariando todas as leis da natureza é tudo que a natureza passou bilhões de anos desenvolvendo evoluindo criando né se transformando se aperfeiçoando é ou seja para criar os elementos químicos foram criados no interior das estrelas é pra e daí desenvolver as moléculas dos sais minerais as proteínas dos aminoácidos as vitaminas né tudo que a natureza trabalhou esse período todo e nosso corpo é uma réplica desse processo né então o que acontece é né nós criamos uma legislação que desde o seguinte olha se for medicamento você tem que comprovar que não existe na natureza para ser patenteado porque você não pode patentear o óleo de alho porque a alho é da natureza você não pode patentear o suco de maçã é da natureza não pode patentear né o o açaí é da natureza entendeu então o que acontece para exatamente impedir que as pessoas começassem a patentear o que é o que é o que é o na sua sabedoria então criou se essa lógica de você dizer não é o seguinte se você quiser patentear algo se você quiser vender algo como sendo só seu você tem que mostrar que não é da natureza agora a gente olha só que loucura isso como é que você cria uma lei Como é que você cria uma lei para autorizar as empresas, as indústrias A fabricar um negócio que vai ser colocado no seu corpo Que é contra todas as leis da natureza Bilhões de anos de sabedoria, de tecnologia avançada que o universo desenvolveu E aí você vai criar uma lei autorizando a você colocar, as pessoas colocarem no seu corpo Uma substância que não tem na natureza Aí o que é que acontece quando você faz isso? O que é que acontece quando você coloca no seu corpo uma substância que não tem na natureza? O seu corpo vai gritar, o seu corpo vai se espernear, o seu corpo vai se desorientar Ele vai enlouquecer E por isso que você que ainda não compreendeu essa lógica que toma medicamentos todos os dias Você não tem como você ficar bom, não tem como você melhorar Não é possível, não é possível A compreensão que a nova ciência tem hoje é que o medicamento químico Ele tem um papel numa emergência médica Então você chegou ali com a crise de asma, morrendo no hospital Então de repente uma inalação rápida você pode ajudar Mas você pode buscar inalação com produtos naturais também Eu descobri isso porque eu tinha asma Então mesmo, às vezes eu estou muito estressado, muito cansado Às vezes me dá um pouco de falta de ar Mas eu uso só produtos naturais E mesmo aqueles produtos químicos que são usados Você pode usar numa proporção muito menor dentro da lógica homeopática Uma, duas gotas, em vez de dez gotas Uma vez que eu tive uma crise de asma Que eu fui, tive que tomar, fazer uma inalação com aqueles produtos E assim, nossa, eu fiquei, os 11, eu passei mal Aquele negócio me deixou desorientado, entendeu? Então eu digo, meu Deus do céu, o que é que é isso? E aí eu percebi que eu poderia, em vez de tomar aquela quantidade Botar pequeníssimas, duas gotas, em vez de dez E eu consegui efeitos, né? E comecei a usar hortelã pimenta Usar o eucalipto Usar inalação com produtos homeopáticos Então a gente vai buscando a lógica Eu comecei a desenvolver toda uma lógica De entender que o meu corpo não era um depósito de lixo, entendeu? Eu não poderia entrar numa lógica de agressão diária Diária ao meu corpo Tomando chimarrão com eva-cidreira Um excelente calmante natural Que maravilha Então, o que é que acontece? Eu fui percebendo, né? Que na verdade E eu fui entender Mas onde é que nasceu essa loucura Esse paradigma, né? Onde é que nasceu essa lógica, né? Do que as pessoas Como a minha família Como a maioria das pessoas Infelizmente, gente A maioria das pessoas ainda estão nessa lógica, entendeu? Elas não compreendem, né? E aí o que é que acontece? Aí você me pergunta Mas o Wallace, mas tem gente que melhora Eu digo sim Tem gente que melhora mesmo, né? Porque, na verdade As pesquisas com efeito placebo Mostra que quem está curando é a sua mente Não é a droga química, entendeu? Porque o que é que acontece? O que é que acontece com o nosso cérebro? No momento, né? No momento que você Internaliza Uma crença, né? Olhos essenciais são fantásticos, né? São maravilhosos Vão direto pro cérebro Informação neural de altíssimo nível No momento que você Internaliza uma crença No momento que você Pensa em ir pra um médico Da sua confiança Um terapeuta As pesquisas mostram Só o fato de você pensar em ir Você já começou a se curar O processo de cura começou ali Entendeu? Então você pensou E no momento que você pensou Você se sentiu bem Porque aquela pessoa, né? Que você vai ser atendida Ela lhe recebe com carinho Ela pergunta quem é você Era o abraço caloroso Da minha avó O acolhimento da minha avó Da minha mãe Então aquilo Quando eu chegava perto De minha avó Acabou assim, né? Ou seja, aquele Aquele afeto, né? Aquele calor humano, né? Aquela coalhada Que minha avó fazia Aquelas coisas, né? Minha avó fazia Uns tarecos em sequilos Aquelas coisas Em forno de lenha, né? Então, nossa Aquele ambiente ali Era cura Era cura Era um ambiente caloroso Que toca na nossa alma Fortalece o nosso sistema Então no momento Que você Sente o problema Diz, olha Vou pro meu médico Do coração Acabou Você já começou A ficar bom O seu cérebro Já entendeu Você já mandou Essa informação Pro cérebro E ele disse Opa, vem coisa boa Por aí Então ele já cria Aquela química Ele já começa A preparar Então o cérebro O seu subconsciente Já recebe a informação Diz Você vai se curar Você vai encontrar Aquela pessoa Que vai Você vai se curar Então quando você Pensou nisso Você criou a química Você criou a química Da cura Entende? Então você Você criou o ambiente Você deu o recado Pro seu subconsciente E o seu subconsciente Gente, ele não é seletivo Ele não julga Ele simplesmente Recebe a informação O seu consciente Processa E se você tiver A compreensão Que aquilo é bom Pra você Teve a compreensão De que é bom Pra você Acreditou Que é bom Pra você O seu subconsciente Acredita naquilo No momento Que ele acredita Acabou Se ele vai manifestar Essa realidade Na sua vida Entende? Então aquilo vai acontecer Aquilo vai se propagar Quimicamente Pelo seu corpo Você de repente Vai estar Exatamente processando A neuroquímica Da cura Você vai estar Processando Essa potencialidade Do ponto de vista Quântico Essa realidade Ela existe No campo Ela já existe Enquanto informação E você Naquele momento Você está se conectando A ela Conectou-se Mandou informação Para o subconsciente E o subconsciente Disse ok É isso que você acredita Então Está aqui Está aqui O seu processo Então pesquisas Tem inúmeras pesquisas Hoje sobre o efeito placebo Gente Comprovando exatamente Isso Que eu estou dizendo Para você O doutor Herbert Benson De Harvard Já tem um departamento Em Harvard Só estudando o efeito placebo O doutor Joio Dispenza A minha vida inteira Eu tenho trabalhado com isso Há mais de 30 anos Que eu deixei De tomar medicamentos químicos Então Isso é muito poderoso Você entender Que na verdade Foi criado uma cultura Lá em 1910 Com relatório Flexner Que foi levado Que levou essa ideia Para as pessoas Serem dependentes De remédios E aí Esse novo conhecimento Ele está dizendo Olha Você Você precisa entender Que você É que está criando A sua realidade Aquilo que você acredita Você manifesta Aquilo que você acredita Você Emana Um sinal Eletromagnético Para o campo De informação Com aquela frequência Ou seja Você é uma antena Você é uma antena Parabólica Que está atraindo Para a sua vida Aquilo que você acredita Aquilo que você é De fato Entendeu Então A medida O que é que acontece Você foi criado Ali naquela família Como eu fui Ou seja Meu pai tomando remédio Você tem uma ideia O meu pai Toda vez que ele comia Ele almoçava Ele tomava Um copo de sonrisal Sonrisal Isso aqui é água Isso aqui é água potável Mas meu pai tomava sonrisal E de tanto ele tomar sonrisal Todas as vezes Eu comecei a pedir O garoto Me lembro disso Eu dizia Papai meu O que é isso aí Não é sonrisal Deixa eu provar A criança quer provar As coisas né E aí eu gostei Do sabor do sonrisal Aquele gosto ácido E aí era comum Quando eu estar com meu pai Ele tomava um sonrisal E deixava um pouquinho Do sonrisal para mim Entendeu Aquela coisa de pai Que quer atender O filho Porque ele não tinha Consciência daquilo também Ele não está fazendo aquilo Totalmente Achando que não tem Problema nenhum E eu estou ali Desde criança Me viciando A tomar remédio A tomar algo Que o meu corpo Não identifica Ou seja Não faz parte Do jogo Da natureza Não faz parte Do processo evolutivo Nós evoluímos Para sermos Entes da natureza Ou seja No mar você tem A natureza Tem os sais minerais Na argila Você tem os sais minerais Nas frutas Nos alimentos naturais Então o que aconteceu A gente entrou Nessa Num beco sem saída O relatório Foi criado Em 1910 Com o intuito De desacreditar Todas as terapias Naturais Tudo que era natural Você já tinha tratamentos Com eletromagnetismo Naquela época Com resultados fantásticos Homeopatia Acupuntura Então começou a dizer Olha isso não é científico Gente O pessoal não sabia explicar Não sabia como explicar Aquilo Então olha isso Terapia Medicina ayurvédica Medicina tradicional chinesa Medicina tibetana Tudo que o pessoal Não sabia explicar Simplesmente dizia Que aquilo Não era Aquilo não era Científico Ou seja Não ser científico Significa Dizer que não existe Que não funciona Entende? Então foi mais ou menos Assim Que aconteceu Isso foi Aí houve uma aliança Com a universidade A indústria farmacêutica Que entrou Dentro da universidade Fez uma aliança Com a universidade E aí fez uma aliança Com o meio político Com o governo E aí essa grande aliança É essa mesma aliança Que faz com que Muitas pessoas Vão pegar remédio de graça Na farmácia Entendeu? Ou seja Aí você tem o ensino Que educa o médico É só entender De doença e de remédio Ele sai dali O médico que sai da universidade Ele sai assim Como aquele cavalo Que anda com a viseira do lado Ele não consegue ver nada A não ser doença Medicamento Cirurgia Ele não consegue ver nada mais Entendeu? Então ele não faz isso Por maldade É porque ele foi doutrinado Ele foi doutrinado A acreditar Ele não sabe nada Sobre alimentação Ele não sabe nada Sobre prevenção Ele não sabe nada Como seu pensamento Afeta o seu corpo Como seu pensamento Eu agradeço aí Quem puder Compartilha isso aí Que certamente vai ser útil Esse conhecimento Para muitas pessoas Principalmente quem toma remédio Quem está querendo Deixar de tomar remédio Então Daqui a pouco Eu falo dos olhos essenciais Então Na verdade Tudo isso Foi criado Foi criado Foi criado Com o intuito De se criar Uma grande rede mundial Uma grande rede mundial Com essa lógica De que você precisa Que a ciência É o medicamento E isso De repente Gera lucros incríveis E a gente esqueceu Do potencial humano E aí Quando eu ando Em Recife Com a quantidade de farmácias Que eu vejo Só crescendo Só crescendo Gente Se isso fosse bom As farmácias Estavam diminuindo Se esse tipo de tratamento Fosse bom Os hospitais Estariam diminuindo Mas o que acontece É que só faz crescer Todo político Na sua campanha Diz Vou construir mais hospitais Vou construir Ou seja Só faz crescer Ninguém melhora Nessa lógica Ninguém está melhorando Ninguém está se curando Ninguém está evoluindo Só sofrimento Cada vez mais Então isso é uma loucura É um sistema Que é uma loucura O meu trabalho Tem sido A partir da minha experiência Dizer Gente Vamos acordar Para isso Vamos sair Desse aprisionamento Vamos sair Desse sofrimento Vamos nos reconectar A natureza Vamos buscar As curas naturais E aí Eu me trato Com miopatia Minhas filhas Medicinas naturais Uso reiki Olhos essenciais Olhos essenciais Eles Eles trazem Informação Que impactam As redes neurais Produzindo Uma química Uma química especial Então se você Por exemplo Quer ter um sono tranquilo Bota lá uma lavanda No teu travesseiro Se você quer melhorar Suas vidas respiratórias E ficar mais alerta O hortelã pimenta É uma coisa que eu uso Até hoje Frequentemente O eucalipto É muito bom também Pessoa com depressão Ansiedade O alecrim Porque você leva Essa informação E o cérebro processa Quando o cérebro processa Ele entende E leva isso Os povos indígenas Os povos da floresta Usam muito isso Naturalmente E aí Ele processa E joga Essa informação Para o seu corpo Então você muda A química corporal Mudou a química corporal Você está criando Um ambiente natural De cura No seu corpo Então É muito importante Que vocês tenham clareza Sobre esses processos Para que vocês possam Estar acessando Acessando a inteligência inata Do nosso corpo Então todo esse trabalho Que eu faço É exatamente para a gente Acessar essa inteligência inata E quando a gente Precisar de ajuda Nós procurarmos O que? As terapias naturais Aquilo que ajuda A gente se alinhar Com o nosso propósito de vida Com a nossa alma Ou seja A gente se alinhar Com a nossa missão de vida Ou seja A gente buscar Realmente Olhar para as causas O que é que está fazendo Com que você está adoecendo Ou seja A doença Com muita clareza Com muita clareza Hoje eu tenho De todo o meu processo De todo o meu processo E das pessoas que eu conheço As inúmeras pessoas Que eu Dos meus alunos As pessoas Nas minhas palestras Nos meus cursos Que buscam ajuda Exatamente Você tem que saber O que é que você acredita Que está levando você a adoecer Ou qual é o estilo de vida Que você está tendo Que leva você a adoecer Entendeu? Então é exatamente esse É esse o propósito Ou seja Não é você colocar medicamento Isso numa emergência médica Ok Ou seja Numa situação Emergencial Ok Mas assim Não tem sentido O seu corpo não aguenta O seu corpo não aguenta Essa quantidade De toxinas Diárias Sendo colocadas ali Sendo colocadas ali E você volta pra casa E repete O seu estilo de vida Que fez você adoecer Repete Os processos Mentais A estrutura de crença Que fez você adoecer Ou seja Não tem como É uma loucura isso É uma loucura E se você querer Você botar algo no seu corpo Que o seu corpo não reconhece Agredir o seu corpo Aí mantém O tipo de alimentação inadequada Mantém o estilo de vida inadequada Você não caminha Você não toma banho de sol Você não toma banho de massa Você não toma banho de cachoeira Você não anda de pé descalço Ou seja Você não faz nada Que ajude você A se reconectar A O seu propósito de vida E ali fica ali Remediando Então a palavra remédio É de remediar Você está remediando E quanto mais você remedia Você Significa que você está estagnado Você não está aproveitando A oportunidade Que a doença está lidando Então na verdade É exatamente isso A doença é a oportunidade De você olhar para você A doença é a porta Que está batendo E dizer Ei, olha aí Olha aí O que você está fazendo Por que você não se cuida Por que você não olha para você Afinal de contas É exatamente É aquela porta insistente Que está buscando Nos avisar Ou seja Nos conectar Ao nosso propósito de vida Então normalmente As doenças Elas têm essa conexão Ou seja A nossa alma Muitas vezes está doente Ou seja Você por algum motivo Você não está bem Por algum motivo As coisas não estão funcionando De uma forma adequada Na sua vida E o seu corpo vai reclamar E aí é o momento Do aprendizado É o momento Da evolução Então não é que Eu não adoeça Às vezes eu tenho Um ritmo de vida Então Viajo demais E meu corpo De vez em quando Reclama Eu preciso parar Mas o que eu faço Eu vou buscar Uma terapia natural Vou tomar meu banho De agila Vou fazer um trabalho De tetahealing De biomagnetismo Vou fazer Ou seja Coisas Vou para a praia Vou caminhar Vou tomar banho de sol Vou fazer coisas Exatamente Que nutram a minha alma Vou observar Como é que eu estou Gerenciando as minhas emoções As minhas relações Vou qualificar as relações Então vou buscar Qualificar o meu ambiente Vou buscar aquele calor Aquele calor humano Que eu tinha lá Com minhas avós Quando eu chegava E tinha aquele acolhimento amoroso A gente precisa Precisa ter um acolhimento Precisa ter um acolhimento Não adianta você tomar remédio E continuar no ambiente doentio Que você possa estar Você possa continuar Se alimentando De alimentos que são toxinas Você possa estar Nutrindo crenças Também que são toxinas Você É impossível Então o que acontece As pessoas estão Cada vez mais doentes Cada vez mais doentes E o propósito Desse trabalho Que eu venho divulgando E é algo que eu aprofundo Inclusive no meu curso Salto Quântico na Mente Eu vou estar falando Sobre isso na palestra Quinta-feira Lá na Academia Pernambucana de Letras Quem for aqui de Recife Ou das imediações É uma palestra solidária Que eu faço todo ano Vocês podem aparecer lá A gente vai estar aprofundando Junto com minha esposa Falando de Teta Healy E aí Abaixo do título da live Tem o meu site Vocês podem dar uma entrada lá A gente vai em fevereiro E está promovendo A nova turma do meu curso Deu um salto O salto quântico É simplesmente agora É o salto quântico Para você entender Que você pode saltar Você pode levar Você pode mudar A frequência cerebral E acessar Outros níveis de percepção Você pode criar novas realidades Você pode criar Na verdade Uma realidade novinha Em folha Para você Tem aqui a Joyce Que é a aluna minha Daniele Rolim Tem algumas alunas aqui Então o que acontece Para que você entenda Que a doença É a sua oportunidade De crescimento É a sua oportunidade De evolução Então vamos olhar A doença está dizendo Olha para você Olha aí para você O que você está comendo O que você está fazendo Como é que você está vivendo Você está satisfeito Com o que você faz Você está realizado Com aquilo que você faz Você está em um ambiente Que você se sente bem Você convive com pessoas Que te impulsionam para o alto Você convive com pessoas Que estão Que desejam o seu melhor Ou você está em um ambiente Onde as pessoas vivem Brigando entre si Cada uma querendo Puxar o tapete do outro Você tem que entender Que também o ambiente Que você vive Ele é uma resposta A você mesmo Esse ambiente está convidando Você a evoluir E você não precisa ficar Prisioneiro Prisioneira De ambientes Que não contribuem Para a sua evolução Na verdade Todo ambiente Contribui de alguma maneira Porque mesmo Sendo um ambiente ruim Ele está dizendo Olha Você quer ficar a vida inteira Aqui Você vai ficar doente Aqui Como as pessoas Que estão aqui Só reclamando da vida Então você Vai lá se tratar Vai buscar outra Vai evoluir Vai caminhar Vai fazer alguma coisa Diferente Do que você está fazendo Se você ficar nessa mesma Nessa mesma pegada Aqui Você vai repetir Os padrões Das pessoas Que adoeceram Na sua família Que adoecem Na sociedade Gente Nós não estamos aqui O propósito de vida Não é a gente viver doente É a gente viver Saudável É a gente viver saudável É a gente viver com propósito E a gente também Mesmo quando a gente Adoece A gente aproveita A oportunidade Ou seja A gente Procure olhar O que é que a gente Precisa melhorar Como ser humano Qual é o recado Que a doença Está lhe dando Então procure Procure internalizar Isso aí Procure respirar Respirar fundo Para que você Possa entrar Numa nova frequência Tá certo Então eu vou Ensinar para vocês Aqui Eu venho praticando Muitas Eu tenho mais de 16 anos De prática De meditação E a meditação É uma das técnicas Mais simples E mais eficazes Para você mudar O seu padrão Você mudar A frequência Do seu cérebro Você criar Coerência Entre o seu coração E o seu cérebro Se não existe Coerência Entre o seu coração E o seu cérebro É como se você Tivesse Hora você Manda uma mensagem Que está alegre Daqui a pouco Você manda uma mensagem Que está triste Daqui a pouco Você manda Uma mensagem Que está angustiada Daqui a pouco Você manda Uma outra mensagem De ver Aí o seu corpo Enlouquece Daí tanto estresse Porque você está Mandando mensagens Desencontradas Ou seja É uma oscilação Constante De humor De perspectiva De vida Então o seu corpo Não aguenta viver assim Então o seu coração Uma hora está pulsando Mais foda Daqui a pouco Ele desacelera Daqui a pouco Ou seja É uma loucura E aí Isso vai levar Com que você É de fato a doença Então eu peço Que você agora Só para você ter uma ideia De como é possível A gente mudar Esse padrão E a gente convidar O nosso corpo Num processo É É num processo Olha O pessoal que está A distância Pode também Se inscrever Para a palestra Que recebe a gravação Viu É Entra Manda um e-mail Aí para o nosso Nosso relacionamento Relacionamento Arroba Saúde Quantum Ponto com Tá Que você pode Você pode pagar 50 reais Tá Você paga 50 reais E esse valor Vai ser Vai ser Distribuído Com crianças Carentes E com o nosso amigo Com a família Do Eduardo E você pode receber A gravação Dessa palestra Que a gente vai fazer Eu junto Com a Jeane Na quarta-feira A gente vai estar Trabalhando essa parte De crenças limitantes E entregando ferramentas Para que você possa Mudar esse padrão Então se você está Tendo alguma ansiedade Se você está tendo Algum processo depressivo Se você está tendo Alguma tristeza Se você está Passando por algum desafio Então vamos Vamos trazer Vamos mudar o ambiente Agora Vou mostrar para vocês Como é possível A gente mudar Esse ambiente Agora Então a primeira coisa Descruze as pernas Se você puder Sentar Onde você está Agora Você se senta E você vai simplesmente Inspirar E expirar Pelo baixo ventre Aqui na barriga A barriga vai Esvaziar E vai encher Inspirou A barriga Cresce Expirou A barriga Diminui Então faça isso Bem lentamente Pode fechar os olhos Também Para tirar qualquer Ative de distração E aí você Simplesmente Inspira E solta Bem lentamente Você pode contar Até cinco Mas pode fazer No seu ritmo Tá Então Inspira E expira Lentamente E agora Você vai colocar Suas mãos No coração E você vai imaginar Que está Respirando Inspirando E expirando Através do coração Tá Então você vai aqui Inspira E expira Como se estivesse Fazendo isso Através do coração Tá Então Lentamente O mais lento Que você puder fazer Tá Inspira Com a mão No coração Direciona Sua intenção Para o coração Como se a respiração Estivesse sendo feita Através do coração Então Inspira E expira Lentamente Inspira E expira Lentamente A expiração Se você puder Você deixa Ela um pouquinho Mais longa Isso Por si só Já Muda O seu estado De relaxamento Tá Então vamos lá Inspirando E expirando Agora lembra De alguma coisa Maravilhosa Que você viveu Quando criança No contato Com sua família Com seu animal De estimação Uma viagem Lembra de uma cena Maravilhosa Ou imagina Ou imagina Também O seu cérebro Não faz diferença Entre o que você imagina E o que você viveu Tá Então Traz essa imagem E continua Agora Inspirando E expirando Com essa imagem Poderosa Na sua cabeça Imaginando Que está respirando Pelo coração Eu não sei Se você está Ouvindo Aqui A cantiga Do mar Das ondas É uma Cantiga Extremamente Terapêutica Comprovada Cientificamente Sempre que você Puder andar Na praia Fico ouvindo Atentamente As ondas Do mar As folhas Do coqueiro Balançando E relaxe Relaxe Estou aqui Na casa Da minha amiga Núbia Robalinho Querida amiga Da Catarina Daqui a pouco Elas estão chegando Por aqui E aí Mantenha Sua respiração Profunda Lenta Agora eu vou dar Um comando Aqui pra você Vou dar um comando Diferente É um comando Novo São várias práticas Eu voltei do México Há pouco tempo Várias práticas Novas E essa E essa prática Agora que eu vou dar Pra você É pra mudança De padrão Você pode fazer Isso toda manhã Toda noite Então você Se conecte Nas palavras Que eu vou dizer Aqui E você vai Buscar Uma escuta Profunda Dentro de você Ou seja Que experiência Que você está vivendo O que é que a experiência Que você está vivendo Está lhe dizendo Então se conecta A essa experiência E procura criar Uma conexão Genuína Uma conexão Profunda Com a sua alma Pra que você Possa se conectar A origem Ou seja A causa É que você está buscando Da sua transformação Se você tiver Com algum problema De saúde Então você vai Continua Imaginando lá A imagem na cabeça Mão no coração Então olha só Bondade Escuta profunda E genuína Conexão Bondade Escuta profunda E genuína Conexão Inspirando E expirando Lentamente Bondade Escuta profunda E genuína Conexão Bondade Escuta profunda E genuína Conexão Bondade Bondade Escuta profunda E genuína Conexão Mantenha a inspiração Lenta Profunda Tranquila A imagem Na cabeça E a intenção De respirar Através do seu coração Conexão Bondade Escuta profunda E genuína Conexão Bondade Escuta profunda E genuína Conexão Então sinta Mantenha essa respiração Tranquila Profunda Perceba A mudança No seu estado Energético A partir dessa Dessa Pequena Indução Isso é uma técnica Chamada de coerência Cardíaca Onde o que nós estamos fazendo É diminuindo o ruído Do seu cérebro emocional E Criando uma conexão Com os neurônios Do seu coração O que você fez Aqui agora Foi Ativar mais de Mil e trezentas Reações químicas No interior da sua célula Criou uma harmonia Do seu cérebro límbico Do seu cérebro emocional Com o seu coração Ou seja Criou um campo magnético Poderoso Em torno de você Silenciou os ruídos Mudou a sua química cerebral Mudou a sua química corporal Possibilitando que você Possa criar uma conexão Aí sim Você está no caminho A meditação O estado de coerência cardíaca Que é um estado onde nós estamos Convidando o corpo Dando um sinal coerente Para o corpo Operar Na sua inteligência máxima Quanto mais você pratica isso Quanto mais você se conecta A essa sabedoria Você está abrindo as portas Dessa inteligência Para sair da dependência química Dos medicamentos Você está criando Uma nova realidade Para você É no silêncio É nesse estado de coerência Que você vai ter A clareza De criar De ser o criador Da sua própria realidade É nesse estado de coerência A primeira palavra É bondade 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 A primeira palavra É bondade Escuta profunda E genuína conexão Então você está Trazendo esse sentimento Para o seu coração De bondade De ouvir-se Profundamente Ou seja Estar atento Aos recados internos E estar criando Uma conexão profunda Com todas as dimensões Da natureza E com a sua própria Inteligência inata Então veja gente Que isso é É O O O Essa palestra De quinta-feira Você pode assistir No seu notebook Você vai receber um link Para que você possa Baixar E que você É Pode baixar No seu notebook Pode sim Tá Então quinta-feira gente É quem tiver Quem estiver em outro estado Vocês podem estar Contribuindo Com a causa Que é exatamente Essa Essa palestra Que eu vou fazer Vou estar trazendo Recursos Técnicas A Jeane vai estar Falando de técnicas Do Teta Healing Né Para que vocês possam No início do ano É Assumir o poder pessoal Né A inteligência Do seu próprio corpo E as pessoas Que tiverem interesse Se aprofundar Nesse assunto De como funciona A mente A física quântica As pessoas que estão Em busca de prosperidade Estão em busca De potencializar Aquilo que tem De melhor É Entra lá no nosso site O portal Saúdequantum.com.br Tá lá Acima o link Você pode É Entrar na lista De espera Em fevereiro A gente vai estar Lançando A nossa próxima turma Tá bom Então fique em paz Né Espero que Tenha contribuído De alguma forma Com uma ferramenta Simples Poderosa E eficaz Para que você Coloque na sua vida Para que você possa Convidar o seu corpo A mudar A frequência Né Ou seja Mudar A frequência cerebral Criar uma comunicação Coerente Com o seu coração E aí você Criar De fato Criar de fato Uma nova realidade Para você Então Isso é um processo As crenças A gente vai Exatamente Reestruturando A gente vai Reestruturando A gente vai Criando O Dr. Góes Vamos ver Ele está vindo aí Se ele tiver interesse Eu posso Entrevistá-lo sim Quem sabe Ele participa Do próximo simpósio Internacional De saúde quântica Que vai acontecer Em outubro Aqui em Recife Eu trouxe de volta O simpósio Depois de ir para São Paulo Brasília Então se preparem aí Viu gente Em outubro 20, 21 22 de outubro Vocês arrumem as malas Aí Para estarem aqui No maior evento De saúde quântica Do mundo Aqui conosco E convidados Muito especiais Para vocês Saberem o que é Um ambiente enriquecido E botar os neurônios Espelhos aí Para serem acionados Da melhor maneira possível Tá bom Então um beijo No coração Um beijo na alma Eu estou preparando aí Para fazer uma live Falando sobre prosperidade Sobre dinheiro Sobre pobreza Essas coisas todas Essas crenças limitantes Que as pessoas trazem Tanto Em relação A lidar com dinheiro Prosperidade Essas coisas todas Se você tem interesse Deixar aí um oi Que eu vou Entrou aqui Uma ligação Eu tive que Então gente Um beijo Um beijo na alma Até amanhã Se possível amanhã Eu chamo vocês aqui Tchau, tchau E aí E aí